Prepara Ficam de cara quando toca Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa A janinha fica louca Fica louca Fica louca Prepara